Cidade 360, esporte. Vamos destacar o esporte então com ele, Rafael Antônio. Bom dia, Rafa. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todas as mulheres. Parabéns aí pelo Dia Internacional das Mulheres. E as mulheres ontem do SESI e Vôlei Bauru brilharam novamente pela Superliga Feminina. Vitória por 3x7x0 sobre o Maringá, jogo realizado no ginásio do SESI e do Altos. Parciais de 25x20, 25x20 e 25x20. No outro jogo da rodada, o Flamengo venceu o Barueri por 3x7x1. E hoje a Superliga Feminina segue com mais quatro jogos. Valinhos e Brasília, Fluminense e Pinheiros, Minas e Osasco. Praia e Curitiba, penúltima rodada da primeira fase. O SESI e Vôlei Bauru praticamente garante a terceira colocação na fase classificatória com 47 pontos. Mas ainda torce até por um tropeço do Minas pra tentar na última rodada assumir a vice-liderança da competição. O Noroeste tem até hoje pra contratar jogadores pra sequência da Série A3 do Campeonato Paulista. A diretoria está trabalhando aí incansavelmente nas últimas horas pra tentar dar ao técnico Luiz Carlos Martins mais opções do elenco. Nós apuramos inclusive que o meio campista Pereira, que por muito tempo defendeu o Novo Horizontino de maneira brilhante e que estava no futebol de Santa Catarina, no Barra, deve chegar hoje no estádio Alfredo de Castilho e assim fechar o ciclo de contratações do Noroeste pra Série A3 do Campeonato Paulista. O time, com muitos problemas, volta a campo amanhã contra o Sertãozinho, às sete da noite em Sertãozinho. Até porque muitos jogadores estão entregues aí ao Departamento Médico, mas alguns somaram a lista por conta da última partida contra a equipe do São Bernardo. Isso sem contar o John Egito, que foi expulso na partida do último sábado e já é certa a sua não presença amanhã contra o Touro dos Canaviais. Bom, ontem também a bola rolou, né? Estamos falando do Dia Internacional da Mulher. Era o Brasileiro Feminino, no complemento da primeira rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. O Flamengo empatou em um a um com o São Paulo. A competição segue no próximo final de semana. Teve início neste último. Hoje também a bola rola pela Champions League. São jogos de volta das oitavas de final. Teremos da Alemanha o Bayern de Munique enfrentando o Salzburg da Áustria. O primeiro jogo foi um a um. E o Liverpool joga às cinco da tarde contra a Inter de Milão. Primeiro jogo, o time inglês já venceu pelo placar de 2 a 0. Hoje também começa a segunda fase da Copa do Brasil e tem Paulista em campo. Às nove e meia da noite, em Teresina, o Santos enfrenta o Fluminense do Piauí. Na primeira fase, o Peixe eliminou o Salgueiro de Pernambuco, 3 a 0. E o time piauiense eliminou o Oeste de Barueri ao vencer a partida por 2 a 0. Hoje também teremos Figueirense e Cuiabá. Hoje a bola rola também pela pré-libertadores. O América Mineiro, depois de uma classificação épica diante do Guarani do Paraguai, volta a campo para enfrentar a equipe do Barcelona do Equador. Portanto, são essas, Ricardo, as principais informações esportivas desta terça-feira. Em especial, a gente aguarda aí um dia bem movimentado do Esporte Clube do Anoeste. É um dia de definição, de fechamento de contratação para o restante da temporada. Lembrando que o regulamento não permite ou não permitirá mais contratações para a sequência da competição. Tá certo, Rafa. Obrigado pelas suas informações. Bom dia e até amanhã. Bom dia e até amanhã.